Estão me chamando agora porque a polícia militar prendeu dois criminosos que se passavam por funcionários de um banco para poder roubar idosos em uma agência aqui na Zona Leste de São Paulo. Acontece que uma das vítimas teve toda a aposentadoria levada pelos bandidos. Eu tenho uma reportagem agora e quero que você para tudo o que estiver fazendo e coloque na tela para mim, meu querido amigo Renan. Alô Eric, alô peixe, pau na máquina, Jorjão, vamos lá. As imagens de circuito desta agência do Banco do Brasil, que fica no Jardim São Gonçalo, na Zona Leste da capital paulista, registraram a ação dos criminosos. Veja este homem, ele circula o tempo todo pela agência, vai até a porta e volta. O ladrão analisa os clientes para escolher quem vai ser a vítima. Outro criminoso se aproxima. O homem de camisa vermelha também é um bandido. Ele disfarça, finge estar fazendo uma transação, mas na verdade tudo faz parte do plano. Este idoso, que prefere não ser identificado, foi um dos alvos dos criminosos. Ele foi até a agência sacar a aposentadoria no valor de um salário mínimo, R$ 1.320. Um dos ladrões ofereceu ajuda como se fosse um funcionário do banco. Ele foi no caixa e falou que ia se eu queria ajuda. Aí chegou lá e ele coisou no caixa lá e eu pensei que era ajuda do banco, o rapaz era do banco, mas não era. Pegou o meu documento, minha identidade, aí pegou a senha e coisou e depois falou que não tinha dinheiro. Apesar do roubo, o banco conseguiu reaver o valor para o idoso. Coisa que a gente precisa, né? Aposentadoria é para comprar remédio, fazer compra, né? A polícia foi acionada pelos seguranças da agência que perceberam a movimentação estranha dos suspeitos. Mas na hora que viram a viatura, a dupla tentou fugir. Quando a minha equipe encostou pelo... estava se aproximando da agência bancária, esses dois indivíduos desceram a rua que fica ao lado do banco, entraram em um veículo palho, palho da cor cinza, se evadiram do local, desobedecendo a ordem de parada. Apesar da tentativa de fuga, os dois criminosos acabaram presos. Com eles foi encontrada uma quantia de R$ 6.400,00. Dinheiro que provavelmente tinha acabado de ser roubado das vítimas. Em nota, o Banco do Brasil disse que está colaborando com as autoridades policiais para investigar o caso.